Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Te peço um joinha, deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sino das notificações para receber um vídeo novo assim que for postado. Famoso TE Silvânia, nasceu no dia 4 de fevereiro de 2006. Registro EFC779, reprodutor girleiteiro. Pai CA Sansão, de registro KCA472, reprodutor que possui o maior número de descendentes no girleiteiro. Foi 10 vezes líder do Sumário Geral da Embrapa e ABC Gil. A mãe é Falkinata Lagiado, de registro AB5615, grande matriz, mãe de vários reprodutores provados positivo para leite. Possui grande família no girleiteiro. Possui uma lactação máxima de 15.126 quilos de leite em 361 dias. E uma lactação vitalícia, ou seja, em toda sua vida, de 60 mil quilos. Famoso, era de criação e propriedade do Eduardo Falcão de Carvalho, da Estância Silvânia, de Caçapava, estado de São Paulo, Brasil. Animal que possuía ótima conformação, ótima profundidade corporal, excelente abertura entre peito, pescoço forte com bons ligamentos, costelas abertas, separadas e longas, cupim volumoso, linha de dorso lombar forte, larga e plana. Apresentava garupa nivelada ao dorso, que era larga e de bom comprimento. Há prumos corretos, aparelho reprodutivo relativamente equilibrado e pesou 913 quilos aos 5 anos. Famoso, é uma ótima opção para a produção de mestiças, mouras, rústicas e produtivas, com ótimo sistema mamário. Estar com habilidade prevista de transmissão leiteira de 522 quilos e 94% de acurace, com base em 74 filhas avaliadas em 36 fazendas, de acordo com a Embrapa e a BCGIL em 2023. A sua avaliação para corte tem índice na ABCZ de 14,63%, sendo DECA-1, o que indica estar entre os 10% melhores avaliados da raça G. É genotipado A2A2 para beta caseína, código da proteína do leite, que nesse caso indica redução significativa a alergias, com melhor tempo de digestão no organismo. Tem muita gente que olha e não vê. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.